As mídias colaborativas que fazem uso da inteligência e conhecimentos coletivos também estiveram em debate no 5º Congresso de Crimes Eletrônicos e Formas de Proteção da FECOMERCIO do Estado de São Paulo. O novo modelo de produção interfere no hábito de consumo e influencia as decisões das empresas. Depois da web, ninguém mais é um consumidor passivo. Então, com o Twitter, o Facebook, o Orkut, você interfere na imagem que as empresas têm. Então, antes você tinha uma coisa muito passiva. Então, as empresas vendiam a sua imagem na TV e o consumidor acatava. Agora não, eles interferem, eles modificam, eles dão feedback. E cada vez mais o consumidor vai subindo degraus. Então, uma hora ele pode comentar notícias do Twitter, então ele pode ser, digamos, um concorrente de um jornal, de uma TV. E ele também pode interferir num produto, modificar um produto, fazer produtos voltarem à linha. E cada vez mais o consumidor faz parte disso tudo, da construção da empresa, mesmo que ele não saiba. E cada vez mais o consumidor vai subindo, então ele vai subindo para a linha. Obrigado.